Aí galera, agora estamos aqui no Excalibur, vou mandar gravar um pouquinho pra vocês aqui, beleza? Na hora que os cavalos estiverem aqui, ó, 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 Excalibur é nóis, beleza? Então, bora aqui comer aqui, ó, e aí, João? E aí, moleque? Boa, bora, e aí, João? Eu tenho essa bebida aqui pra vocês? Eu tenho aqui mais nada que depois de vocês. Na cinza surge um nome, do lago uma espada, na terra um homem, e dos leiros a mais fascinante lenda. Uma espada dos reis, Amedon, estava diante a batalhada? É, hein? Acha certo fazer eles, Zotero? Certamente que sim, pois o destino do meu reino está na lâmpada dessa espada. Se cravar-se na pedra, muitos correrão por ela. Perdas? Todos nós temos perdas. A sua mão poderá ser o guardelão azul dela. E então, Merlin, devo cravá-la na pedra e selar o meu destino. Fazendo isso, não mostra as fraquezas. Todo poder hoje fugirá de suas mãos. Mas tudo que eu defendi está prestes a se tornar moídas? Não, não. A verdade é que estou cansado. E não vencerei essa batalha sozinho. Melhores, vejo novas batalhas. Sua atitude não é conveniente no momento. Nenhum de nós escolhe o nosso próprio fim, na verdade. Merlin, Modelo, é isso, Amedon. É isso do coração justo. Ele dirá o que fazer. É isso do coração. Isso está feito. Agora só o tempo nos dirá se foi certo o que eu fiz. Hoje inicia a primeira linha de uma lenda que começa a ser escrita no livro do tempo. Um homem marcará o seu nome. Nunca mais será esquecido. Curiosos, eu também. Espere aí pelo este dia a vida toda. E aí E aí Novos convidados, em nome do Rui, tenha honra de dar as boas-vindas a este castelo. O ambiente nobre, frequentado por pessoas nobres, príncipes, princesas, assim como vocês estão. Meu nome é Défilo, se referi com um arauto para a cruciária de rodeio, onde trago os cavaleiros que viajaram por muitas legras, em busca da espada sagrada, em busca de escaribuca. Mas para que tenhamos o torneio justo de lealdade, vamos todos dar boas-vindas aos cavaleiros sabatianos. Aplausos 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 Marulho! Reconhece os meus filhos! Vocês receberão os seis melhores cavalheiros de todo o reino! Eu tenho a honra de chamar o menino, Carvalho! Vermelho! Linha do menino, cartão de escudos! Salta o rei e a rainha! Em frente à sua cozinha, Saru William Hatchel! Salta o rei e o verde! Boa tarde das troncas mercenárias! Salta o rei e a rainha! Em frente à sua cozinha, Sarvona! Carvalho Amarelo! Carvalho Amarelo! Ele que foi vencedor, Chumonete Juan! Salta o rei e a rainha! Sua torcida espera! Sarvona Amarelo! Carvalho Amarelo! Sendo que fosse a damas e solera ao rei! Seu primeiro dia em torneio! Preparação na soluzida! Jesus Gilman! Caracalê Lassu! Adu, 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 Adu! Quero que venha a região do jogo, com o da sua magistrate e a sua torcida, Charles Richard! Príncipes e princesas, convido a todos a ouvir essa ambas palavras de vossa magistrate. Nobres convidados, uma grande ameaça a mão do meu castelo. Por esse motivo eu reuni aqui hoje os seis melhores cavaleiros do meu reino. Ao qual vencedor terá o direito de tentar empunhar a espada Skyrim. E se conseguir, se tornará meu primeiro cavaleiro em um quartil do reino de Camelot. Portanto, declaro aberto esse torneio. Venici o torneio! E cada jogador dos maiores, condição do cavaleiro! Fradeiro! Vierde! Amarelo! Filho! Adu! Uuuu! Mavianta O que é isso? Coisa do A se Primeiro fazer algo de tudo. O terceiro finaliza. O terceiro finaliza. Primeiro finaliza. Eles voltam o seu highly Punch andruns. N Cara. corps, Downtown! Arthur, 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 Arthur. Que gol, é torcida mais amigada! Arthur, Arthur! Eu acho que a torcida mais animada por enquanto é do Cavalier do Rio. Êêêê! Arthur, 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 Arthur! A twenty, 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 a twenty A twenty, a twenty, a twenty, a twenty, a twenty. A primeira prova, Cavaleiro Amarelo. Ele que foi vencedor do último proveito de Juan, sai à frente da primeira prova de Vossa Majestade, São Lúcio. Segunda prova, picada de bandeiras. Os cavalinhos terão que pegar a bandeira ao solo e fazer o maior número de trocas até o final da arena. E quem começa? Verde e vermelho. Vamos lá, torcendo, cavaleiros, gente, vamos lá. Churrado, conseguiu. Agora o vermelho, o vermelho também. E as torcidas assim. Esses cruzam. Não conseguiram. Muito forte. Segunda prova, Vinho. E Amaral. A Vinho, joga na torcida, eu acho. Conseguiu. Amaral também. E a torcida faz assim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde são, roleiros? Peço que se dividam. Em dois grupos. Minimal é a melhor torcida. A ZOO! 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 Com o leite da bateria de arena, são cores muito pequenas. Os cavaleiros terão que pegar os dois lados para a prova completa. E a torcida que incentivar mais seu cavaleiro, durante o trajeto da prova, Cada dois pontos extras a favor dele E quem começa? Cavaleiro Verde Vamos lá, Cavaleiro Verde de um lado, senhor Bruno Conseguiu, ele mostrou a unidade, chamou a torcida E o outro lado E apenas de um lado Logo o Cavaleiro Verde Cavaleiro Azul, senhor Bruno E no final da rodaria, a torcida vem com ele A torcida vem com ele, a torcida, chamou a torcida Queridos golpes E na torcida, torcida no Cavaleiro Azul Agora vem o Cavaleirozinho Essa aqui, meu chico, de um lado Conseguiu, agora Cavalinha Fechando na torcida, seu primeiro dia Vitor Alonso Passou na terra, a torcida do Cavaleiro Vinho Agora ele, vencedor na primeira torcida Cavaleiro Azul, seu avançado A torcida vem com ele, ele bate com o nosso lado De um lado Conseguiu Olha a torcida do Cavaleiro Azul, seu avançado Vitor Alonso Passou na frente, amarelo Cavaleiro Vermelho, senhor William Dati E senta essa torcida Conseguiu Olha a vilidade Esse é o final de uma rodada E no final do Nosso Vista Último cavaleiro, Leve Branco. Mas a Richard, em frente a sua torcida. É uma torcida mil, mas só perto. Vai ganhar o voto uma rosa, Richard. Apenas de um rato, eles voltam a soltar suas torcidas. E qual é a torcida mais animada? Azul! 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 Os candidatos, como todos bem sabem, estamos no declínio do Império Romano. Estamos adentrando a Idade Média. Aqui surge o esporte. Ele é adotado igualmente por nortes e tamboneses, mas somente os nortes podem competir. Este esporte é a justa. Enquanto os cavaleiros se retiraram para se preparar para tão acordada prova de Justa, eu gostaria de lembrar que nas arregolas menores, a torcida vencedora foi do Cavaleiro Amarelo. Eu só posso escolher uma torcida como a mais elevada. Vamos abrir um a outro com certeza, começando com a torcida do Cavaleiro, Azul. Azul, 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 Azul. Grande grupo. Amarelo. Vinho. Vermelho. Verde. E se animava, Vossa Majestade, então, mais energia, Vossa Majestade, se me permite, o instante general do Biosco, que era muito apresente ao nosso tempo. Lizonda, Azul. Amarelo. Vermelho. Isso foi apenas o ensaio, agora trabalhei. Levo da Azul. Sergi. Vinho. Vinho. E foi o recorcilho mais animado. Reparem, seus amigos. Osera, meus amigos. E é a visita uma recupada dos cozes escudos, seus cunças, e seu salvo, seu coração. E somente um, e há indúinores para a salada, e seu ouro, a vez os caballeros. Mimini de Flair Real, 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 rockin' Real, real, rockin' Party of hope, party of lunch You say you gotta take off all the dogs of the day You gotta find a body place, a big disgrace Quero ouvir vocês Cavaleiros, as redes são as mesmas escritas e pergaminhos Não só no escudo, um povo No elmo, dois povos Se forem derrubados de suas montanhas O ordem de vossa magistrada Estão despacificados E ao se perfilarem Que se represente o primeiro E quem será o vencedor O filho, o filho, o filho Se vacile com o direito e desafiar seu primeiro oponente Enfante a torcida do Cavaleiro Maré, a polícia Elson Lúcio O filho, o filho, o filho, o filho É que o filho tudo ainda O proteito do Cavaleiro Maré O filho, o filho, o filho O filho, o filho, o filho Você vai aceitar a sua derrota e demonstrar a sua besta. Obrigado por assistir!